É pessoal, parece que as pessoas não querem esquecer o Biel de jeito nenhum, acho que elas querem ganhar alguns seguidores aí né, essa tal de Bruna aí, acho que é ex de um tal de Leo Cidade, não conheço, ficou indignada aí com alguns homens como o Nego do Borel e o Biel, que tem muito engajamento né, e seguidores por conta dos realities, ela ficou revoltada com isso. A questão do Biel, sabemos que o Biel vem sendo prejudicado há vários anos por conta dessa ex dele, que insiste em dizer que o Biel não tira ela da boca, mas sabemos muito bem que é o contrário né, e agora essa ex do Nego do Borel também veio a público aí, na esperança de ganhar mais seguidores. Sabemos que quando o Biel estava na fazenda, a Duda Castro ganhou mais de 200 mil seguidores né, provavelmente a Duda Reis também quer ganhar mais seguidores por conta do Nego do Borel. Agora, agora essa aí, nem sabia que essa aí existia né, vale tudo no Instagram pra bombar hein pessoal, vale tudo até usar de fragilidades que as mulheres passam, vou te falar a verdade, realmente mulheres passam por isso, mas é muito difícil, muito difícil mesmo você ver mulheres famosas, famosas passarem por isso. Geralmente as mulheres que passam por isso, não são famosas de Instagram, mas as famosas de Instagram adoram se aproveitar daquelas mulheres anônimas, que sofrem em silêncio, pra poder aparecer, pra ganhar mais curtida, mais like, ganhar mais grana, fazer mais anúncios né, é isso aí. Agora, realmente essa aí, não conheço ela, nem namorado dela, só mencionei ela aqui né, porque ela foi lá falar do Biel, mesmo acho que sabendo que nem a própria Duda Castro hoje em dia afirma que foi aí vítima do Biel né, ela diz que não se lembra o que é completamente diferente né, eu acho engraçado ela se esquecer de uma coisa dessas né. Bom, é isso pessoal, coitada dessa aí, querer aparecer destruindo a carreira dos outros é triste mesmo.